Demorou, né? Demorou demais, Renato Paiva no Bahia. Assim, eu não entendo todo mundo que tá feliz, né? Obviamente. Eu também não acreditava mais no trabalho de Paiva, apesar de alguns sinais positivos, né? Mais recentemente, a boa atuação e as vitórias contra a América Mineiro e contra o Bragantino. Agora, também, velho, eu não me sinto à vontade, tá? Pra ficar celebrando e comemorando a demissão de quem quer que seja, sabe? Tem um ser humano do outro lado, um cara que saiu do seu país pra se aventurar no Brasil. E que é um cara que sofreu demais, né? Muito, obviamente, por conta das convicções, temosias dele, por conta da arrogância dele também. Uma comunicação muito tunkada com o torcedor do Bahia, um cara que não conseguiu entender a essência do torcedor, que não conseguiu ter humildade pra entender as críticas, que não conseguiu mobilizar a torcida em nome do projeto que ele tinha pra o Bahia, né? Um projeto de um futebol diferente, de um futebol agressivo, de um futebol ousado, que a gente já sabia das dificuldades e que precisava muito da compreensão do torcedor, né? E a comunicação dele falhou nesse intuito de unir a torcida em prol de uma causa. O que ajudou também isso a não acontecer foi o isolamento, né? Que ele sofreu por parte de Silca do Santoro. Essa diretoria de futebol muda, omissa, que nunca aparece, que só aparece no ambiente controlado. E quem não teve a mínima preocupação, né? De blindar o treinador, de respaldar o trabalho dele. Aliás, né? Acabou sendo muito conveniente pra Silca do Santoro. Paiva assumiu todas as broncas, publicamente, inclusive. Porque, de certa forma, impediu um desgaste ainda maior dele também, que tá queimado com o torcedor, apesar disso tudo, né? E a gente não pode deixar de falar de Cadu Santoro ou analisar o trabalho de Paiva. O fracasso do Renato Paiva tem as 10 digitais de Silca do Santoro. Afinal de contas, foi ele que trouxe, foi ele que bancou, foi ele que não protegeu e foi ele que não demitiu. Que tava, aparentemente, muito satisfeito com o andar da carruagem, né? Porque quem pediu pra sair foi Paiva. Não foi uma decisão da diretoria de futebol do Bahia. Repito, a diretoria de futebol, omissa e muito fraca. Sobre Paiva, especificamente, desde campo, acho que os resultados falam por si só. É óbvio que a gente não imaginava e não cobrava um Bahia nas cabeças do Campeonato Brasileiro no primeiro ano do projeto do Grupo City, evidentemente. Mas também a gente não esperava tão pouco, né? Terceira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro, a gente só não tá na zona de rebaixamento por um ponto. Vendo elencos menos fortes, menos caros, fazendo o campeonato mais consistente do que o nosso. Eu subi a hashtag ForaPaiva, meus amigos, depois do jogo contra a gente paranaense, né? Ali pra mim foi a gota d'água. Acho que Paiva tinha três grandes problemas, né? No comando do Bahia. Primeiro, essa questão da comunicação da torcida, né? E aí o ápice disso, acho que a ruptura... Acho que ele declarou guerra com a torcida, assim, de forma indireta, ao dizer que as críticas do torcedor eram irracionais. E ao dizer também, ao apelar mais de uma vez pra o que eu chamo de carteirada, né? Ah, vocês estão reclamando, mas vocês não sabem nada de futebol. Eu tô aqui, é, cumprindo as ordens do Grupo City, colocando em prática o padrão de jogo estabelecido por eles. É só a eles que eu devo satisfação, né? Como se o torcedor do Bahia, que obviamente, né? Porque não vive disso em sua imensa maioria. Não tem o conhecimento aprofundado do futebol que ele tem, evidentemente. Mas nunca dizer que o torcedor do Bahia não tem o direito de cobrar um time que ganhe, né? E nessa gestão paiva, ficou parecendo, muitas vezes, que ganhar era apenas um detalhe, né? Que o resultado não fazia parte dos objetivos do trabalho que estava sendo desenvolvido, né? Invocando sempre um futuro que nunca chegava e nunca chegará, né? Porque ele falava sempre assim, eu lembro, Marinho, que no começo da crise, eu não sei se você perguntou, numa dessas coletivas do interior, ainda no Campeonato Baiano, né? Ele, e eu lembro que faltavam, velho, 45 dias, mais ou menos, pra começar o Campeonato Brasileiro. Aí alguém perguntou, acho que foi você. Não, não foi você, não, foi Pititinga. Pititinga perguntou assim... Lá em Camacan, lá em Camacan, Darindo, eu perguntei a ele, quando era que o Bahia tinha um padrão tático, e aí ele fala, essa pergunta eu já respondi mais de 20 vezes e não vou responder. Teve essa comigo. Pronto, mas então eu não sei se foi antes ou se foi depois. Mas eu sei que nesse dia, faltavam 40, 45 dias pra começar o Brasileirão, Pititinga perguntou pra ele assim... Ô pai, vem cá, quando é que a gente vai poder cobrar de você? Né? Em Bahia... MG lembrou disso, MG lembrou disso hoje, acho que você vai falar que é aquele que ele disse que podia cobrar no Brasileiro. Exatamente, ele falou, não... MG também não lembrou qual é o jogo, que MG queria pegar esse trecho da coletiva. Aí ele, de uma forma ríspida assim, né, ele falou, ó, pode me cobrar no Campeonato Brasileiro, né? Aí passa os 45 dias, o Bahia só consegue ser campeão baiano. A gente começa a cobrar o padrão de jogo no Campeonato Brasileiro, aí... se avolumam as desculpas, né? As questões do calendário, né? A qualidade dos adversários, o determinismo histórico, né? Ah, porque fulano tem o melhor time do Brasil. Ah, porque esse plano já tá mais tempo no comando técnico do que eu. Ah, mas o Brasil é um par de condições continentais. Ah, porque não tem tempo pra treinar. Ah, desculpa, se avolumando, os insucessos se avolumando, o Bahia envolvindo, caindo cada vez mais na tabela do Campeonato Brasileiro, e ele, sem essa capacidade de admitir os erros publicamente. Uma coisa, Marinho, que eu falo sempre, né, nas nossas lives, é igual sempre minha mãe e minha avó, aprendi isso com as duas. Que, velho, o primeiro passo pra você se livrar de um problema é você reconhecer que esse problema existe, né? E Baiva, ao menos publicamente, em nenhum momento, de maneira genuína e sincera, ele assumiu os erros dele, sabe? Ele fez uma autocrítica. Então, assim, velho, ele se perdeu nas próprias convicções, na própria teimosia, na própria arrogância, e ajudou a levar o Bahia pro buraco. Repito, a responsabilidade não é só dele, Cadu Santoro é responsável direto pelo sucesso de Baiva, até mesmo porque a montagem desse elenco do Bahia aconteceu de maneira caótica, caótica, né? Começa a temporada investindo um monte de jovens, aí acha que vai deitar e rolar no Campeonato Brasileiro, na Copa do Nordeste, toma aqueles choques de realidade que foram as derrotas pra Fortaleza, e sobretudo pra o esporte, né? Aí, meu irmão, no desespero, começa a correr atrás de jogadores mais cascudos, mais rodados, aí chega aquela primeira leva, né? Que teve Vitor Hugo, que teve Ademi e Companhia Limitada, aí entra no Campeonato Brasileiro, também achando que aquela evolução que realmente aconteceu na reta final da primeira parte da temporada, né? Com os bons jogos que o Bahia fez no Campeonato Baiano, adoção do esquema com três zagueiros e tudo mais, aí acham que é suficiente, né? Mas a realidade continua a nos atropelar, vem outra leva de contratações, inexplicávelmente, a principal carência do elenco não é atacada, coisa que eu não consigo entender, como é que o Bahia, com tanto dinheiro pra investir na formação de elenco, dinheiro que nunca viu na sua história, não consegue ter a capacidade, velho, mínima, de contratar um centroavante minimamente confiável, eu não queria aqui Cavani, não queria aqui Luiz Soares, não, eu queria alguém aqui, pelo menos melhor do que Everaldo e do que Vinícius Bingote, né? E a gente, ao que tudo indica, não vai ter um centroavante até o final da temporada. Então, assim, eu acho que é um fracasso que tem que ser compartilhado, né? Até hoje, Marinho, a gente não sabe, velho, que diabo, em que diabo consiste essa teoria de jogo do Grupo City que tentou ser implementada por Renato Paiva e que não foi implementada no sentido de dar para o time um padrão, uma identidade minimamente confiável. Ninguém chegou, o público perdeu o seguinte, ó, gente, o Bahia vai jogar assim, assim, assado, por causa disso, 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 daquilo, outro, não. Era só Paiva dando a carteirada, Cadu Santoro se omitindo, Ferranço Oriano veio aqui no começo da temporada para dizer que o Bahia ia jogar bonito, que zorra de jogo bonito é esse que não ganha de ninguém. E outra, no primeiro ano da temporada, o Bahia podia se dar ao luxo diante do que é a competitividade do futebol brasileiro de tentar praticar esse futebol tão complexo, tão arrojado e tão arriscado porque é o seguinte, velho, o recípro que o Bahia está passando na temporada não é de time ousado, é de time inconsequente, meu velho, porque se você tenta jogar para frente, sem ter consistência para isso e você amealha ao longo do processo derrotas atrás de derrotas, zorra, cadê a responsabilidade? A gente entrou no campeonato brasileiro para participar, a gente entrou no campeonato brasileiro para cair, para pagar esse mico de cair com maior orçamento para a formação de elenco da história de mais de 90 anos desse clube, né, então, velho, eu acho que já vai tarde nesse sentido, acho que era uma decisão que deveria ser tomada já antes, como eu falei, o Bahia tinha os problemas de comunicação, tinha os problemas da inconsistência de jogo, tinha também um problema que ultimamente ficou menos latente, mas que era um problema para mim que eu acho que era assim, uma deficiência de inspirar confiança nos próprios comandados, é por isso que eu acredito, por exemplo, aqueles apagões emocionais, psicológicos do time do Bahia em algumas partidas ao longo dessa temporada, né, onde ficou evidente o quê? O bundamolismo, que a galera que me acompanha conhece, né, esse conceito, onde o Bahia entra em campo só de corpo, mas a alma parece que ficou no raio que o parto, né, foi assim contra o esporte, foi assim contra o Santos, aqueles 3x0 que a gente tomava, né, sabe, um time que entrava apático, que o treinador não conseguia manter os jogadores concentrados ali, e nesses apagões os adversários não tinham dó nem piedade da gente e passavam rodo, né, inclusive apareceram alguns questionamentos internos ao trabalho dele, acho que o mais simbólico, o marcante deles, né, a discussão que o Yuri trouxe, que depois eu confirmei, dele com o Vitor Hugo, mas eu fiquei sabendo também que outros jogadores já tinham questionado o Paivo, né, eu fiquei sabendo, inclusive, hoje de manhã, né, só que eu não tinha tido uma apuração mais detalhada pra falar sobre isso no Bahia meio-dia de hoje, mas eu soube, por exemplo, que os gringos não estavam nem um pouco satisfeitos com a condução das coisas, né, Camilo Cândido, porque tem uma panelinha, né, uma micropanela no Bahia. Uma panelinha que habla. Divisões. Olha o furo aí, viu? Quem habla e quem não habla. O MG chega de estampar uma cerveja, ele ganhou o corte de Darino. Não, não tem nada, não, lá tem edição, não tem nada, não, pode interagir à vontade. Foi no copo também, não é mal. É, a panela foi... Então, peraí, rapidinho, Darino, o corte acabou, acabou. Acabou. Peraí, meu querido João Gabriel Leiro, Leiro do Info, chegou por aqui também. Deixa eu só dar informação, Zorro. Ô, verdade, dê informação. É o furo. Daqui a pouco eu vou abrir lá ele pra não falar. Boa noite, João. Então, assim, eu soube que a panelinha Cândido, Acevedo e Mugni também não estavam satisfeitos com o trabalho de Paiva. Enfim, velho, não tinha mais clima externo, internamente também muitos questionamentos, isolado pela diretoria de futebol, sem respaldo nenhum dos resultados, né? E assim, a gente via bons momentos do time, não é inegável que o Bahia tenta jogar pra frente, é inegável o estabelecimento do jogo posicional do Bahia. O grande problema, meu velho, é o seguinte, meu irmão, o campeonato não é de pontos corridos, o campeonato não é de desempenho, o campeonato não é de aproximação do modelo do City, o campeonato não é de desculpas esfarrapadas, o campeonato não é de arrogância, o campeonato não é de carteirada, o campeonato é de pontos corridos e esse time do Bahia não consegue ter consistência, regularidade de pontuação e tá colocando em risco a nossa sobrevivência, a nossa permanência na Série H ano que vem. Então, que bom, né? Que Paiva acabou por linhas tortas, tomando, talvez, a decisão mais desacertada em termos estratégicos do Departamento de Futebol do Bahia nesta temporada, até então, que foi pedir a demissão. Agora, meu irmão, diante dessa crise, vai ser mais uma vez colocada em cheque a competência ou falta de ser o Cadu Santoro, que eu que achou tanto, né? Não era o cara para ter esse cargo de comando num momento tão importante da história do Bahia, num momento revolucionário nesse momento de transição, por quê? Porque eu nunca fui diretor de futebol em lugar nenhum. Diretor de futebol não é apenas contratar treinador, demitir treinador, não é apenas contratar jogador, demitir treinador, é gerir ambiente, é cobrar do treinador, e parecia muito, velho, pelas entrevistas de Paiva, pela empáfia de Paiva nas coletivas, que parece que essa responsabilidade foi terceirizada, que parece que era a Paiva que mandava e desmandava unicamente pelo senhor absoluto das decisões do Departamento de Futebol do Bahia, ao menos internamente, externamente, não porque tinha as questões financeiras, obviamente ele que era o maior responsável pela aquisição, ele que, acredito eu, que dava a palavra final na contratação de jogadores, mas internamente parecia que Paiva era o senhor absoluto. Agora vamos ver como é que ele vai se virar, sem o escudo dele, Renato Paiva, e como é que ele vai fazer para conseguir em tempo recorde, se é que ele já não está procurando, e se é realmente que Paiva pediu demissão, porque, não sei, aí a gente vai descobrir ao longo dos dias como é que ele vai fazer para repor essa saída de Renato Paiva e achar um treinador o quanto antes para colocar o Bahia na linha. E aí, velho, e aí é que outra coisa que eu quero ver, será que vamos continuar convictos com esse modelo de jogo à la City, ou será que vamos dar um passo atrás no sentido de realizar um jogo mais pragmático, menos ofensivo, mais conservador e, ao mesmo tempo, mais consistente do ponto de vista de pontuação. Vamos ver. E aí, vamos ver. E aí, vamos ver. Obrigado.